Fala rapaziada, tudo certo? O Atlético Paranaense já definiu o substituto de Vitor Roque que vai jogar no Barcelona em 2024. Se trata de Gonzalo Mastriani. Bora entender quem é esse atleta e como ele atua. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Mastriani é um centroavante, uruguaio, de 30 anos, que rodou bastante não só no continente sul-americano, mas também no continente europeu. No grande centro que ele atuou foi na Itália. Por lá ele jogou no Parma e também no Crotone. O Crotone é uma equipe mais modesta. O Parma é o mais conhecido no continente europeu. O Mastriani tinha se destacado no Barcelona de Guayaquil, lá do Equador, de 2021 até 2022, quando o América demonstrou interesse na contratação do atleta. O Mastriani tinha enfrentado o Coelho em fase de pré-libertadores e a diretoria do clube gostou bastante do que viu quando o contratou em agosto do ano passado. Mas fato é que a melhor temporada de Mastriani foi em 2023. Isso porque ele terminou o ano com 21 gols marcados em 42 partidas. Média de um gol a cada dois jogos. Também foi o artilheiro da Copa Sul-Americana com 12 gols marcados e foi o artilheiro do América no Campeonato Brasileiro com 11 gols marcados. Por efeito de comparação, ele teve um gol a menos em comparação com o Vitor Roque no Brasileirão. É claro que a gente tem que levar em consideração que o Vitor Roque ficou um tempo lesionado e eu não estou comparando a qualidade técnica de cada um. Apenas o número de gols marcados dentro do torneio. E o Mastriani, principalmente no início da temporada, até o meio ali do Campeonato Brasileiro, ele não era um titular indiscutivo da equipe. Inclusive com o Wagner Mancini, que começou a temporada como treinador do América e depois o América trocou para o Fabian Bustos, que inclusive treinou o Mastriani lá no Barcelona de Guayaquil. Então com o Wagner Mancini, o principal titular da posição era o Aloysio Boi Bandido. O Mastriani nunca foi peça indiscutiva na equipe com ele. Mas principalmente após o meio do ano, inclusive quando o Bustos chegou na equipe, o Mastriani se tornou um cara fundamental na equipe, um titular indiscutível. E cara, os números comprovam isso, né? Se a gente for analisar os números do Mastriani exclusivamente no segundo semestre, são fora do padrão, cara. É o segundo jogador com mais gols marcados durante esse período, tem um aproveitamento muito forte em conclusões claras de gol. Então foi realmente um atacante, foi um citravante que se destacou muito. Ele é canhoto de cerca de 1,80m de altura, é um citravante bem móvel, tá? Apesar de ter a preferência pela perna esquerda, ele consegue, tem a capacidade de sair para os dois lados, tá? Apesar de ser móvel, não é um citravante de muita explosão em comparação principalmente com o Vitor Roque, né? Uma característica um pouco diferente, mas o Mastriani tem um bom jogo de pivô, sabe jogar de costas para os companheiros chegarem, né? E virem de frente para o jogo, é um cara que apesar de não ser tão alto assim, tem um jogo aéreo muito forte, ele não sabe, não é um atacante de gerar jogo, né? De criar oportunidades, deixar um companheiro na cara do gol, ele não é esse cara, mas é um muito bom finalizador, cara. Se a bola chegar para ele, ele vai fazer o gol, é um cara que tem uma presença de área muito forte. Então, dentro da área, o Mastriani realmente tem como ponto mais forte do seu jogo, tá? E foi um jogador que realmente se destacou, cara. Como eu citei, ele não é tão veloz, mas tem umas características muito boas, cara. Se a gente for comparar com atacantes recentes que jogaram no Atlético Paranaense, eu consigo assimilar um pouco do jogo do Mastriani com o Renato Kaiser, né? Se lembra do Renato Kaiser? Que teve bons momentos com a camisa do Cap, principalmente em Copa do Brasil, também em Campeonato Brasileiro. Não foi um momento muito longo assim, mas foi um período curto que o Kaiser se destacou. Eu acho que em característica, em estilo de jogo, o Mastriani é um pouco similar ao Kaiser, tá? Não estou entrando no mérito de qualidade técnica, mesma coisa com o Vitor Roque. Não estou entrando no mérito da qualidade técnica. Estou falando em estilo de jogo, como o jogador se comporta em campo, quais são as características dele. E eu vejo muito do Mastriani no Renato Kaiser e vice-versa, né? E se a gente for olhar exclusivamente para as estatísticas, né? Como a gente enxerga a partida ao vivo, né? A gente vê o jogo todo e a gente olha as estatísticas para ver se a gente está tirando conclusões corretas, né? Se os números comprovam o que a gente enxerga. A gente pode perceber que são bons números, né? Ele tem boas estatísticas nessa temporada. Principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Isso porque ele teve média de um chute certo por jogo. O primeiro nesse quesito, se eu não estou enganado, foi o Luiz Soares, que teve 1,8. O Verrete também estava bem próximo ali, teve 1,7. E o Mastriani foi o oitavo, né? Com o maior número nesse quesito, né? Um chute certo por jogo, o oitavo com esse melhor número, com a sua melhor estatística. 2,3 finalizações por partida, o décimo segundo no Campeonato Brasileiro. Não é um número tão alto assim, mas se a gente for comparar para ser um centroavante da equipe, é um cara que vai arriscar, que vai finalizar, não à toa, né? O centroavante tem que ser o homem gol. Além disso, ele tem cerca de 1 gol a cada 163 minutos. É o décimo primeiro aí nesse quesito também no Campeonato Brasileiro. Então, o América foi atrás de um cara que se destacou bastante em 2023, que foi o grande destaque do América e que eu arrisco dizer também que foi a sua melhor temporada da carreira. Não à toa, muitas equipes tinham demonstrado interesse na contratação do Mastriani, mas agora o Furacão está muito próximo de acertar a contratação desse centroavante uruguaio. Eu acho que tem tudo para render, né? Como eu citei, é característica diferente do Vitor Roque, até porque o Vitor Roque é um atleta muito novo, com uma projeção enorme, né? Um atleta com capacidade de seleção brasileira, mas acho que a curto prazo, acho que foi uma boa escolha do Furacão. Acho que ele tem tudo para render, sim. E aí, rapaziada, gostou da contratação dele? Manda para a gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!